suporte para rolo de solda aqui gente, carcaça em aço, robusto, com porta treco aqui, nacional, desenvolvido aqui no Brasil, grande abraço a todos aí, até a próxima aí, suporta rolos de meio quilo, tá, esse aqui é um formato antigo, um pouquinho menor, e aqui já é o formato padrão, e é isso aí, precisão e acabamento, e para grandes quantidades também, podemos até pensar em colocar o seu logo aqui, na empresa aqui, tá bom, grande abraço aí, boa sorte a todos aí.